Bom dia, eu sou o Provisuti Pessoal, hoje eu vim fazer um tutorial bônus pra vocês Sobre como sobreviver dentro das áreas militares no DayZ E eu sei que isso vai ajudar bastante a galera que quer pegar loot fera Que quer ter coisas, por exemplo, itens assim, ó, semelhante aos que eu tenho aqui Certo? Então, a primeira coisa que eu vou dar de dica pra vocês é É mais essencial que vai poder ajudar vocês na maioria dos momentos que vocês entrarem nesses lugares Não existem amigos aqui dentro, certo? A área militar é um ambiente muito cobiçado e muito buscado dentro do sistema de sobrevivência do DayZ Uma vez que aqui dentro você pode ter acesso a muitos itens valiosos E armamentos muito poderosos que podem te ajudar muito a sobreviver melhor Então, considere que ninguém fora dos seus chats de comunicação como Discord, Skype, TeamSpeak E todos esses sistemas são considerados seus amigos Porque a pessoa aqui, ela conta com um sistema de escondimento, né, de omissão dos itens muito eficaz Porque, por exemplo, ó, eu tenho uma Glock aqui Só que se vocês repararem aí na minha personagem, ela não aparece, certo? Isso já pode fazer com que a pessoa faça esse movimento aqui, ó, percebe? Essa MP5, ela cabe aqui, ó No caso, essa é o MP45 Então, se eu colocar ela aqui E colocar ela aqui no primário, no slot primário Quando eu apertar 1, ela vai fazer isso aqui Só que quando eu apertar 1 de novo Ela não vai aparecer aqui, como ela tá aparecendo aqui nessa parte, ó Aqui é ela, ó Ela tá aqui, ó Aqui é o carregador e aqui é ela Só que quando ela tá aqui dentro, tipo assim, ó Ela não aparece na personagem Então, se alguém trombar com você, mesmo que esteja desarmado Pode esperar você virar as costas e fazer isso aqui, ó Percebe? Tô armado com uma Glock Só que se eu esconder ela, nada aparece na minha personagem Percebe? Nem em bota, nem em calça Nem no colete, em lugar nenhum essa Glock aparece Então, isso pode ser feito não só com a Glock Como até com outros armamentos Então, a minha sugestão pra vocês é isso, certo? Então, é... Outra dica que eu dou pra vocês também É andar por esse muro aqui, ó Sempre que você entrar no Airfield Procura buscar cobertura Pra todos os lugares que você quer seguir Percebe, ó Já temos atividade de sobreviventes aí dentro Então, é uma necessidade redobrada Se esconder e se proteger Através de muros, instalações Áreas militares de concreto E qualquer outra coisa que você pode usar como defesa Pra você não ser visto Praticamente em momento nenhum que você tiver aqui dentro O que leva a gente à terceira dica Não seja visto, certo? Use roupas camufladas Se possível, semelhantes a essas que eu estou usando Essa aqui é a maior mochila do jogo, tá? É a Field Backpack Até agora eu não achei uma maior Se eu estiver errado Alguém pode me corrigir aí no game Certo? Então É... Vocês precisam ter um conjunto de itens e suprimentos aqui Que permitem que vocês sobrevivam Em situações de camuflagem, certo? E é claro Se vocês pegarem o suficiente pra vocês Não deixem armamentos para os outros, tá? Essa é a quarta dica Encham-se de armamentos E joguem fora o que vocês não vão pegar pra vocês Porque se você deixa, por exemplo Uma pistola ali dentro E chega outro sobrevivente por essa entrada aqui E ele tá com o carregador pra essa pistola que você deixou ali E ele tem munições Ele pode encher o carregador de munições Pegar a pistola E se ele encontrar você em qualquer outro desses unitórios aqui Ele vai tentar te matar, certo? Ou pode ser que não tente Mas dentro desse lugar eu não riscaria a minha sorte, certo? Então a quinta dica Baseado nisso de não arriscar a própria sorte É andar com a arma principal nas mãos Pra evitar que você seja pego de surpresa em uma situação de PVP, certo? Então a sexta dica é checar todos os locais possíveis dentro do airfield Todas essas áreas militares E pra você conseguir aprimorar isso Aperte o tab, certo? Que eu já tô fazendo aqui Ele vai abrir pra você um relatório do que tem E aí fica mais fácil de você ver, certo? A sétima dica é Pegue os melhores itens que você encontrar Isso aí é uma dica óbvia Mas que muita gente acaba sem querer não fazendo Por mais incrível que pareça Tente pegar os melhores itens que você encontrar Que são de acordo com o seu gosto E que te garantem mais possibilidades de sobrevivência De acordo com o cenário Ou o contexto Ou o sistema de programação do 3D Porque quanto melhores forem os seus itens Mais chances você vai ter de sobreviver A oitava dica é Traga comida, certo? Vocês podem perceber aqui Que eu tô com bastante lata de comida Bastante água, certo? Então tragam pelo menos umas duas garrafas d'água Ou uma Se você souber administrar sua sede tranquilo Também funciona Com uma garrafa de água só E traga pelo menos umas cinco latas de comida Pra você ir explorando o lugar Se tiver poucos jogadores no servidor Você pode apertar um alt tab aqui Via o players Certo? Aí você vê aqui Todos os jogadores que estão online no servidor Você consegue ter uma noção De quem tá online Quem não tá E quantos estão Isso vai te ajudar muito também Tá bom? A nona dica é Não carregue muitas armas Porque isso vai te gerar peso Como você pode ver Minha barra de stamina aí Tá praticamente zerada Então fica a dica Pra vocês não cometerem essa gaffe também Mas Eu tô sob uma exceção de peso aqui Porque eu tô tentando consertar um veículo Então vocês podem ver Radiador Bateria Tanque de combustível Vela Tá? Então É uma exceção E o tutorial fica por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se tiverem dúvidas sobre como acessar as áreas militares Entrem em contato comigo aí pelos comentários Ou pelas redes sociais que eu vou deixar na descrição Uma boa sobrevivência Boa coleta de itens pra vocês E até a próxima No próximo vídeo eu ainda vou continuar falando sobre o tutorial de como montar carro Beleza? Então tamo junto E até a próxima experiência Peace and out Peace and out Obrigado Não, 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 não.